Deus seja louvado! Deus seja louvado! Chegou a hora de parar de falar Chegou a hora de agir É tempo de valorizar o amor de Deus Pois Ele um dia nos chamou Para ser vivo com todo prazer Pra que o trabalho fosse mais Bem mais do que só um dever É hora de criar, ousar e fazer Fazer aquilo que é bom Não dá pra esperar que o tempo mude tudo Mudança tem que começar a acontecer Em cada um de nós E precisamos nos lembrar Que neste mundo não estamos sós Vamos sim provar que nós podemos Porque juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos E juntos venceremos Pois Ele é por nós Chegou a hora de parar de falar Chegou a hora de agir É tempo de valorizar O amor de Deus E juntos venceremos Pois Ele um dia nos chamou Para ser vivo Nós vamos sim provar que nós podemos Vamos sim provar que nós podemos E juntos venceremos Pois Ele um dia nos chamou Para ser vivo Pois Ele é por nós Pois Ele é por nós Um trabalho que invade o universo Eu sei Um trabalho que invade o universo Eu sei Um trabalho que viveu É a história de um Deus Impossível não deixar acontecer A acontecer A acontecer Vamos sim provar que nós podemos E juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos E juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos E juntos venceremos Pois Ele é por nós Vamos sim provar que nós podemos E juntos venceremos Pois Ele um dia nos chamou Para ser vivo Pois Ele é por nós Confesso que seria muito bom, muito melhor se todos nós estivéssemos juntos, reunidos na casa de oração Mas em virtude de tantas coisas que tem acontecido Todos nós estamos muito conscientes de tudo isso e sabendo que isso é permissão do Senhor Estamos aqui usando da tecnologia, de alguns recursos que temos em mãos Para que não fiquemos tão longe uns dos outros E principalmente sem contato com a palavra do Senhor, com a mensagem que Ele tem para cada um de nós Quero agradecer pela participação de todos vocês que estão aqui conosco nesta manhã Através dessa ferramenta do Facebook, uma transmissão ao vivo E eu queria dizer que apesar de estar nessas condições Eu estou feliz por esta oportunidade que Deus tem me dado nesta manhã De juntamente com vocês participar deste momento Eu gostaria de estar orando para que a gente possa iniciar Esse pequeno estudo E vamos orar, vamos falar com Deus Feche seus olhos Ó Pai, muito obrigado por esta manhã tão preciosa, tão linda que o Senhor tem nos dado Te louvamos pelo teu cuidado incessante sobre nossas vidas Temos a certeza, ó Deus, de que o Senhor tem cuidado de nós Apesar de tudo isso que tem acontecido O Senhor não perdeu o controle O Senhor está com o controle de toda essa situação Muito obrigado pela tua palavra Que dia após dia nos alimenta, que nos fortalece Que nos exorta a viver uma vida mais perto do Senhor Muito obrigado por esta oportunidade Pedimos que nesta manhã A tua palavra possa encontrar Um bom depósito em nosso coração E que a possamos guardar Praticar E viver, ó Deus, os nossos dias Sempre, ó Deus Mediante a tua palavra Mediante ao teu querer Segundo a tua vontade Obrigado por esta oportunidade Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a cada um Nesta manhã Que está ouvindo Que está participando desta sala E que a tua palavra, acima de tudo Seja um alimento para as nossas vidas nesta manhã Continuamos na tua dependência Oramos agradecidos No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Irmãos Eu compartilhei alguns dias Parte desta mensagem Com algumas pessoas E esta mensagem tem falado muito ao meu coração Esses dias Não é novidade para ninguém O que temos vivido Não só no Brasil Mas de uma forma mundial Este grande momento Esta pandemia E eu tenho certeza Que cada um de vocês Jamais Na minha cabeça Na cabeça de cada um de vocês Imaginávamos que passaríamos Por dias assim Tantos planos Tantos sonhos Causados por esse distanciamento social Uma grave crise econômica mundial Quantas pessoas já fecharam as portas Dos seus estabelecimentos Quantas pessoas com riscos De perder empregos Anos letivos na escola Correndo risco de se perder também Quantos sonhos Talvez você tinha em um projeto De uma viagem E essa viagem Talvez teve que ser adiada Ou a sua data mudada Já imaginaram quantos casamentos Marcados em igrejas Quantos contratos fechados De festas E toda a preparação Percebem que tudo isso Tomou uma proporção Que eu e você Jamais imaginaríamos Que passaríamos por tudo isso E neste momento Ficamos com algumas coisas Um pouco fragilizadas Na nossa consciência Na nossa mente E devemos ter o cuidado Para que principalmente A nossa sanidade mental E acima de tudo espiritual Ela não se perca nesse momento Talvez já tenha passado Pela minha Pela sua cabeça A questão de que Deus Se esqueceu de nós De que Deus Tem fechado seus olhos Tem virado as costas Para a humanidade E nós sabemos Que isso jamais acontecerá Isso é impossível De se acontecer Pensando nessa questão De um esquecimento de Deus Eu me reporto A Gênesis capítulo 8 Versículo 1 Se você tiver com a sua Bíblia Aí Você vai ver Que neste versículo Que está falando sobre Os dias em que o dilúvio Veio sobre a terra Na permissão de Deus O versículo 1 Do capítulo 8 De Gênesis Ele diz o seguinte Então Deus Lembrou-se de Noé E de todos os animais Selvagens E rebanhos domésticos Que estavam com ele na arca Nos dá uma falsa impressão De que Deus havia se esquecido Do que ele mesmo elaborou Esse plano de salvar Aqueles que crescem Na sua palavra Na pregação de Noé De que sobreviveriam Apenas quem estivesse na arca E este versículo Nos chama a atenção Quando ele diz Que Deus se lembrou Mas será que Deus Havia realmente se esquecido? Será que Deus Se descuidou? Talvez Não sei Mas sem dúvida Alguma Esse verbo Que o versículo 8 Nos traz Lembrar É muito mais Do que Deixar de esquecer Mas é de fazer Com que A resolução Do problema O fechamento Do problema Ali do dilúvio Para aquelas pessoas Que estavam dentro da arca Pudesse vir Ao seu final E aí eu fico pensando Estamos Aí no ano de 2020 Com tantas expectativas Para muitos Como nós já ouvimos E sabemos Parece que o país Ele só começa O ano depois Que passam-se Os dias de férias De janeiro Os dias do feriado De carnaval Aí de fato A engrenagem Do Brasil Começa A se movimentar Mas logo depois Deste período Veio essa Essa grande situação Dessa pandemia E você talvez Já esteja aí Passando Nós estamos passando Por isso Há mais de 40 dias E às vezes A gente fica pensando Quanto tempo Isso vai durar Quanto tempo Isso vai continuar A nos afligir A nos assustar A nos incomodar A nos entediar Está entediado Meu irmão De ficar em casa Se você olhar Pelas escrituras É Noé e sua família Ficaram dentro da arca Por aproximadamente 370 dias Eu confesso para vocês Que isso me ensina muito Se estamos aí Há pouco mais De 40 dias Vivendo essa situação Imaginem o que foi Para Noé e sua família Ficar ali 370 dias Na verdade Então Isso pode também Nos alertar Sobre o que Precisamos fazer Mas eu queria apenas Usar este versículo Mas o objetivo É falar sobre este tema Que é hora de acordar Porque talvez Nós estejamos Vivendo Um sono espiritual Talvez este sono Tenha se dado início Muito antes Desta pandemia E nós precisamos Fazer com que Este momento Ele sirva Para a nossa vida De lição De aprendizado Eu disse recentemente Também que É Não podemos desejar Que tudo volte Ao normal Porque é exatamente No normal Que estávamos vivendo O normal Entre aspas Tenha sido talvez O nosso grande erro Como seres humanos Como cristãos Como membros De uma igreja Não podemos voltar Ao que era antes Porque o antes Não estava bom Eu falo isso por mim E acredito Que se nós Fizéssemos uma avaliação Chegaríamos também A essa conclusão E eu queria perguntar Nesta manhã Quem de fato Está dormindo? Quem de fato Está carregado De sono? Deus Ou nós Há quanto tempo Talvez nós temos Vivido a nossa vida Cristã E fazendo dela Talvez Um jogo Uma brincadeira Talvez Tivesse criado em nós Um rótulo Ou carregado Um nome de cristãos Simplesmente Para que isso Pudesse causar Nas pessoas Uma falsa impressão Mas nós sabemos Que é impossível Criar falsas impressões Para aquele que Tudo sabe Para aquele que Tudo vê E para que nós Pudéssemos Fazer uma Uma avaliação De quem é Que realmente Está dormindo Eu queria Fazer um paralelo Com dois textos Relatado nos Evangelhos E estes dois textos Se encontram No livro de Lucas Gostaria que você Abrisse aí a sua Bíblia O primeiro texto Que nós vamos ver É de Lucas Capítulo Oito Lucas Capítulo Oito A partir do Versículo 22 Nós vamos ler Até o Versículo 25 Este é o Primeiro Exemplo Que a gente Vai ver A respeito Do sono Diz assim As escrituras Certo dia Jesus disse Aos seus discípulos Vamos para O outro lado Do lago Eles entraram No barco E partiram E quando Navegavam Ele adormeceu Abateu-se Sobre o lago Um forte Vendaval De modo Que o barco Estava sendo Inundado E eles Corriam Grande perigo Os discípulos Foram acordá-lo Chamando Mestre Mestre Vamos morrer E ele se levantou Repreendeu o vento E a violência Das águas E tudo Se acalmou E ficou Tranquilo Percebe que Essa história Que tantas vezes Eu Já contei Aqui para as crianças Na hora de dormir Ela é muito mais Do que uma historinha Para Para que as crianças Possam dormir Tranquilo É uma história Que realmente Nos faz Acordar De um sono Interessante Que Jesus Quando estava Ali junto Dos seus discípulos Jesus Adormeceu E os discípulos Estavam Numa situação Tão difícil Desesperadora A beira A beira De um naufrágio Ao ponto De que as águas Estavam passando Por cima Do barco E os discípulos Foram ali E acordaram O mestre E o mestre Simplesmente Através Do som Da sua voz Repreendeu Aquela tempestade E ela Cessou Houve grande bonança Como é importante A presença Do senhor Na nossa vida Como ele acalma As tempestades Como ele traz Bonança Aos ventos fortes Porque o senhor Estava perto E o senhor Se encontra perto Também Nas nossas vidas A verdade É que o senhor Adormeceu O senhor Não dormiu O senhor Não dorme O salmo De número 121 Versículo 4 Nos diz Sim O protetor De Israel Não dormirá Ele está Sempre Em alerta Como é bom Saber Que o senhor Quando solicitado Ele está Sempre pronto A nos atender A nos ouvir E a trazer Sobre nós Dias de paz Como estamos Precisando Disso Nos dias de hoje Como estamos Precisando Sentir E saber Que Deus Está ao nosso Lado Mesmo diante De todas Essas circunstâncias O segundo Texto Que eu queria Trazer Sobre O sono Ele também Se encontra Se encontra No livro De Lucas No capítulo 9 Que fala Sobre a Transfiguração Do senhor Jesus Lucas capítulo 9 Versículo 28 A 36 Eu os convido A ler Comigo Comigo Que diz Assim Aproximadamente Oito dias Depois de dizer Estas coisas O senhor Aqui estava Se referindo A cada um Tomar a sua Cruz E o seguir Jesus tomou A Pedro João E Tiago E subiu Ao monte Para orar Enquanto orava A aparência Do seu rosto Se transformou E as suas roupas Ficaram Alvas E resplandecentes Como o brilho De um relâmpago Surgiram Dois homens Que começavam A falar Com Jesus Eram Moisés E Elias E apareceram Em glorioso Esplendor E falavam Sobre a partida De Jesus Que estava Para se cumprir Em Jerusalém Pedro E os seus Companheiros Estavam Dominados Pelo sono Acordando Subitamente Viram A glória De Jesus E dos dois Homens Que estavam Com ele Quando Estes Iam se retirando Pedro Disse A Jesus Mestre É bom Estarmos Aqui Façamos Três tendas Uma para ti Uma para Moisés E outra Para Elias Ele não Sabia O que estava Dizendo Enquanto Ele estava Falando Uma nuvem Apareceu E os Envolveu E eles Ficaram Com medo Ao entrarem Na nuvem Dela Saiu Uma voz Que dizia Este é O meu Filho O escolhido Ouçam Tendo Se ouvido A voz Jesus Ficou Só E os Discípulos Guardaram Isto Somente Para si Naqueles Naqueles dias Não contaram Nada A ninguém Do que tinham Visto Este é um texto Que Ele Me Me traz Tantas coisas Boas E também Coisas que Servem para minha vida De alerta E de atenção É A oportunidade Que estes Três discípulos Tiveram Pedro João Tiago Talvez Seja uma Oportunidade Ímpar Singular Extraordinária Que tantos Outros Não tiveram A oportunidade Como eu e você É Se fôssemos Trazer uma Uma situação Para os nossos Dias de hoje Passar um tempo A sós com Jesus Sendo convidado Pelo próprio Deus A se retirarem Para um lugar Para oração E era um momento Crucial Um momento Que estava Antecedendo Ali os dias Da morte Do Senhor Jesus Os dias Aonde Esta Este acontecimento Tão Planejado Tão programado Pelo Senhor Para acontecer Que era O fechamento Do plano De salvação Os discípulos Simplesmente Pulverizaram Esta grande Oportunidade Jogaram Ao chão Por que Por que Que eu digo Isto Porque Eles tiveram A oportunidade De contemplar Algo Sobrenatural O Senhor Jesus Em contato Direto Com o Pai Com o Deus Todo-Poderoso Falando ali Sobre os dias Da sua morte Que haveria De acontecer Em Jerusalém O texto Nos fala Que estes Discípulos Que desperdiçaram Uma grande Oportunidade Eles Estavam Com os olhos Carregados De sono E eles Simplesmente Dormiram E perderam A grande Oportunidade De ver Tudo aquilo Estava ali Naquele momento Junto do Senhor Jesus Moisés Representando A lei Elias Representando Os profetas A lei Que apontava Para Jesus Os profetas Que tanto Falaram E profetizaram Da sua vinda Daquilo que Deveria de acontecer Era um encontro Espetacular Especial E os discípulos Dormiram Deram as costas Para o acontecimento Fecharam Seus olhos E não quiseram Contemplar Algo Extraordinário O Senhor Jesus Teve o seu rosto Transfigurado Que trouxe A ele Uma Clareza Como de um relâmpago Como nós lemos No versículo E os discípulos Estavam dormindo Perderam a grande Oportunidade De contemplar Tudo aquilo E o mais interessante De tudo isso Que neste texto Nos fala Que quando Pedro acordou Sempre ele O para frente Aquele que se prontificava A falar primeiro A tomar as iniciativas Comete uma grande Besteira E falou Coisa com coisa Já perceberam Quando você acorda Assim meio assustado Não sabendo Que dia que é Se você já almoçou Se você já jantou Se está na hora De tomar café Já acordaram assim Foi exatamente O que aconteceu Com Pedro Pedro acordou E falou Mestre Como é bom Nós estarmos aqui Dormindo Vamos fazer Três tendas Uma para ti Uma para Moisés E uma para Elias Meus irmãos Vocês acham Mesmo Que Moisés E Elias Que já estavam Desfrutando Da glória celestial Iriam querer Trocar isso Por tendas Aqui neste mundo Pedro Perdeu a grande Chance de ficar Calado Como muito das vezes Acontece comigo E talvez tenha Acontecido com você Falamos coisas Erradas Nas horas Erradas E para as pessoas Talvez Erradas Percebe que Jesus Nem dá Atenção E faz Menção Do que Pedro Havia dito E Jesus Continua Naquele fechamento Veio uma grande Voz do céu Que disse Sobre A figura De Jesus E eu queria Chamar a atenção Minha e sua Para o versículo Final Desse acontecimento Que diz assim E os discípulos Passaram Vários dias Sem contar Nada A ninguém Sabe por que Eles não contaram Nada a ninguém Porque eles não tinham Nada para contar Porque eles estavam Dormindo Porque eles estavam Carregados De sono Porque eles perderam A chance De ter Isso na sua Mente Registrado Fotografado E que isso Jamais Sairia Das suas Mentes O que eles Tiveram a chance De contemplar De ver De participar E perderam Porque estavam Dormindo Eu tenho dito Para mim mesmo E para algumas Pessoas Que Não podemos Mais ser Os mesmos Não podemos Simplesmente Nesse período De isolamento Social Que talvez Você Está Dormindo Entre 10 12 14 Horas Do seu dia Porque as vezes O que resta Mesmo É dormir Mas esse Dormir Que eu quero Nos trazer A memória Nesta manhã É muito Mais do que O sono Fisiológico Que é necessário Ao homem Mas eu queria Que nós Pensássemos Sobre o despertar Do sono Espiritual Que talvez Temos vivido Que a igreja Do senhor Tem vivido E quando eu falo De igreja Eu falo De pessoas De seres Resgatados Pela obra De Cristo Na cruz Como eu E você Como você Tem vivido Como nós Temos vivido Esses dias Tem Algumas Classificações Do sono Do sono Fisiológico Se não me engano São cinco etapas Desse sono A primeira etapa É aquele sono Que você está Adormecendo Começando A entrar No que é Propriamente dito Como sono E depois As outras Fases O sono Vai Mais profundo Se não me engano A segunda fase Ela diz Sobre O desligamento Dos nossos Sentidos De visão De audição De olfato Depois tem Uma outra fase Em que os Músculos E o batimento Cardíaco Dá uma desacelerada A temperatura Do corpo Cai E você Entra em sono Profundo Qual é a etapa Do seu sono Espiritual Que você se encontra Qual é a fase Que eu e você Estamos Do nosso Sono espiritual Será que nós Estamos No início Desse sono Será que Nossos sentidos Espirituais De percepções Espirituais Estão já Sendo Desativados Como que Nós Nos encontramos Será que Já passamos Dessas primeiras Fases E já Encontramos Em sono Profundo Aonde não Mais ouvimos A voz De Deus Aonde não Mais sentimos Qualquer Prazer Ou estímulo De estar Na presença Do Senhor Interessante Que o apóstolo Paulo Já alertava A igreja Primitiva Sobre o Sono espiritual Olha o que diz Em Romanos 13 e 11 Romanos 13 e 11 Nos diz o seguinte Façam isso Compreendendo O tempo Em que Vivemos Chegou a hora De vocês Despertarem Do sono Porque agora A nossa Salvação Está mais Próxima Do que Quando Cremos Que interessante Né Sono Espiritual Quantas Pessoas Tem Vivido Isso Quantas Igrejas Estão Talvez Com seus Bancos Cheios Mas de Pessoas Dormindo Aonde Esquecemos De viver Uma vida Em completa Condição E permissão Do Senhor É muito Mais do que Aceitar O Evangelho É muito É muito Mais do que Ter Os nossos Pecados Perdoados E cravar A nossa dívida Cravada Na cruz Eu me lembrei Aqui daquela Grande ilustração De um homem Que Passou a sua Vida inteira Juntando dinheiro Para fazer Um cruzeiro Marítimo Ele juntou Todas as suas Economias Ele foi Fazendo uma Poupança E ele foi Fazendo Ali Um planejamento Para a realização Deste grande Sonho Da sua Vida E quando Este grande Momento Aconteceu Ele foi Para este Cruzeiro Marítimo Com duas Malas Enormes E quando Ele chegou Ali Contemplou Todo Luxo Toda A regalia Que havia Ali naquele Lugar Como nós Vemos por Foto Eu Não tive Essa oportunidade Ainda Talvez Tenha Talvez Você já Teve Você sabe Do que Estou Dizendo E Aquele Homem Estava Ali Diante De um Sonho De realizar Um Grande Acontecimento Na sua Vida Mas Interessante Que Aquele Homem Foi Passando Os Dias Ali Naquele Cruzeiro E O Capitão Ou Alguém Ali Da Coordenação Do Cruzeiro Sentia A falta Daquele Homem Nos momentos Da Refeição Que você Sabe Você que já Teve a oportunidade Ou você já Viu em fotos Em alguns documentários Que é sempre regado Por muita Comida Boa Por muita Coisa Fina E E aquele Homem Foi Indagado Por que Que você Não Participa Conosco Nesses Momentos Tão Especiais E Aquele Homem Disse Olha Eu não Tenho Dinheiro Para Isso E Aquela Pessoa Que O Interrogava Disse Mas Tudo Isso Já Estava Incluído No Seu Pacote Ao Inclusive Eu fico Pensando Que Essa História Talvez Tenha Sido A História Minha E Sua Dentro Do Contexto Espiritual Estamos Deixando De Ter Algumas Oportunidades Que Já Fazem Parte Do Pacote Da Vida Espiritual E Que Nós Estamos Deixando De Lado E Estamos Desprezando Algumas Oportunidades Qual A fase Do Sono Espiritual Que Eu Estou Vivendo Eu Gostaria Que Essa Pergunta Fosse Uma Pergunta Individual Que Não Pensássemos Em Ninguém Que Não Pensássemos No Irmão A No Irmão B Mas No Irmão Eu Qual É a Fase Do Nosso Sono Qual É a Fase Que Nós Estamos Vivendo E Rapidamente Eu Queria Falar Sobre Cinco Aspectos Perigosos Do Sono Espiritual Que Talvez Estejamos Vivendo O primeiro Aspecto Perigoso Do Sono Espiritual Que Ele Talvez Nos Leva A Pensar Que O amor E Pensar No Amor E No Desejo Daquilo Que Deus Rejeita O Que Tem Ocupado O Meu Coração E O Seu Coração Será Que São Coisas Que Estamos Amando E Desejando Que Elas São Principalmente Abominadas Por Deus Como É Fácil Cair Na Cilada Deste Sono Tão Perigoso Amando E Desejando Aquilo Que Deus Rejeita E Pode Passar Pela Sua E Pela Minha Cabeça Inúmeras Coisas A Respeito Disso Eu E Você Sabemos Muito Bem Aquilo Que Agrada E Aquilo Que Desagrada A Deus Na Primeira Carta De João Capítulo 2 Versículo 15 A 17 Diz Assim Não Amem O Mundo E Nem O Que Nele Há Se Alguém Ama O Mundo O Amor Do Pai Não Está Nele Pois Tudo Que Há No Mundo A Cobiça Da Carne A Cobiça Dos Olhos E A Ostentação Dos Bens Não Provém Do Pai Mas Do Mundo É Muito Bom Ter Coisas Boas É Muito Bom Ter Uma Casa Boa Aconchegante Que Nos Traga Um Certo Conforto Um Carro Bom Um Celular Bom Uma Bicicleta Boa Tudo Isso É Permitido A Minha A Você Mas Eu Queria Dizer Que Estas Coisas Não Podem Ocupar No Nosso Coração O Lugar Que É De Deus Estas Estas Coisas Não Podem Nos Tira O Precioso Tempo De Estarmos Na Presença Do Senhor Simplesmente Por Achar Que Ao Desfrutar Dessas Coisas Vão Preencher No Nosso Coração Uma Satisfação Que É Incomparavelmente Do Que Estar Na Presença Do Senhor Como É Bom Estarmos Juntos Como Temos Feito Falta Nos Dias De Hoje O Calor E O Convívio Com Os Irmãos Como Tem Sido Difícil Viver Esses Dias Isolados Onde Não Podemos Nos Reunir Na Nossa Igreja Local Como Os Irmãos Têm Feito Falta Uns Para Os Outros Aquele Abraço Aquele Calor Aquele Bom Dia Aquele Aperto De Mão Estamos Diante De Um Momento Tão Difícil E Como Nós Às Vezes Não Valorizamos Aquilo Que Temos O Ser Humano É Assim Só Dá Valor Aquilo Que Não Tem Talvez Este Momento Tem Sido Também Para Nos Alertar De Que Esta Oportunidade De Estarmos Junto Ela Precisa Ser Mais Valorizada Que Sentar Na Mesa Do Senhor Como Hoje Não Fizemos Pela Manhã Talvez Você Teve A Oportunidade De Fazer Isso Em Família Ou Alguma Outra Live É Não Fizemos Como Eu Tenho Lembrado Do Irmão Eusip Que Nos Domingos Pela Manhã Quando Vai Lá Frente Para Falar Do Amor De Deus E Ele Sempre Disse Da Grande Oportunidade Do Previlégio Que Ele Estava Tendo De Estar Ali Assentado A Mesa Do Senhor E Por Várias Vezes Ele Falava Pode Ser Que Algum Dia Isso Não Seja Possível Sejamos Impedidos De Fazer Isso Infelizmente Esses Dias Chegaram Infelizmente Estamos 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 Vivendo Dias Em Que Não Temos Mais Esta Oportunidade E Às Vezes Estamos Amando E Desejando Aquilo Que Deus Rejeita Talvez Não Só Nesse Período De Pandemia Mas Este Sono Já Tem Sido É Já Estamos Adormecidos Nesse Sono Há Algum Tempo O Segundo Aspecto Perigoso Da Da Sonolência Espiritual É Desacreditar No Privilégio E No Poder Da Oração Quanto Tem Sido O Tempo Que Eu E Você Dedicamos A Falar Com Deus Como Estamos Valorizando Esta Grande Oportunidade Que Foi Dada A Minha Você Depois Do Sacrifício De Cristo De Entrar No Santo Dos Santos E Falar Pessoalmente Com Deus Sem Ser Por Intermédio De Uma Outra Pessoa Agora Pelo Intermédio Que O Sacerdote Jesus Cristo Nos Trouxe Quando Lemos Em Daniel No Livro De Daniel Dizendo Que Daniel Orava Três Vezes Ao Dia Eu Posso Imaginar Que Esta Que Esta Quantidade De Vezes Que Daniel Orava Era Momentos Em Constante A Algumas Necessidades Mais Especiais Mas Eu Quero Crer Que Este Homem De Oração Em Vários Momentos Do Seu Dia Em Várias Oportunidades Ele Levantava Os Olhos Aos Céus E A Deus Como É Gostoso Estando Talvez Nós No Nosso Trabalho Lá Estamos Diante De Alguma Dificuldade E Vem Ali Uma Luz De Deus Para Nossa Vida E Conseguimos Ter Uma Uma Linha De Raciocínio Melhor E Quando Passa A Situação Resolvida A Gente Para Ali Mesmo Talvez Na Mesa Do Seu Computador Ou Operando O Seu Equipamento Você Para E Fala Senhor Obrigado Obrigado Porque O Senhor Me Abençoou E Eu Consegui Resolver Esse Problema São Momentos Ímpares De Contato Momentos Em que Nós Estamos Dizendo Para O Mundo Que Nós Ainda Acreditamos No Poder Da Oração E Que Nós Valorizamos A Oportunidade De Estar Em Contato Direto Com Pai Se Nós Não Tivéssemos Queridos Essa Oportunidade Com Certeza Nós Desejaríamos Ansiosamente Por Ela Mas Como Temos Talvez Temos Desprezado Jesus É O Exemplo Claro De Que A Oração É Extremamente Importante Na Nossa Vida Você Vai Ver Vários Textos Relatados Nos Evangelhos Em Que Jesus Se Dedicava A Oração Mas O Próprio Deus Encarnado Ali No Homem Fazendo Isso Imagine Eu E Você Meros Mortais Pecadores Dependentes Da Graça De Deus Como Precisamos Acreditar Como Como Podemos Entender Que Esta Ferramenta Tão Importante Que É A Oração Devemos Ter O Cuidado Para Que A Nossa Sonolência Espiritual Não Nos Leve A Desacreditar No Privilégio E No Poder Da Oração Ana Orou Para Que O Senhor Lhe Desse Um Filho E O Senhor Ouviu A Sua Oração Talvez Nesse Momento Você Esteja Lembrando De Algum Acontecimento Na Sua Vida Espiritual Em Que Através Da Oração Deus Respondeu Deus Ouviu E Isso Te Trouxe Grande Alegria Isso Te Trouxe Grande Felicidade Talvez Você Esteja No Momento Em Que Esteja Buscando A Deus Ou Pedindo Ao Senhor Para Que Resolva Qual Seja O Problema O Problema Que Estamos Vivendo E Através Da Fé Que O Senhor Nos Ouve Que O Senhor Talvez Esteja Esperando O Momento Certo Para Nos Trazer A Resolução Do Problema O Terceiro Perigo Da Sonolência Espiritual É De Esquecer Do Compromisso De Pregar O Evangelho Qual Foi a Última Vez Que Eu E Você Falamos De Jesus Para Alguém No Intuito De Evangelização Tudo Bem Que Estamos Vivendo Dias De Distanciamento Mas Antes Disso Tira Então Esse Período Que Estamos Vivendo Vamos Pensar Antes Desse Período Qual É A Ferramenta Que Nesses Dias De Distanciamento Você Está Usando Principalmente A Internet Os Recursos Que Nós Temos Diante De Nós As Ferramentas De Redes Sociais Qual Foi A Última Vez Que Nós Falamos De Jesus Para Alguém Qual Foi A Última Vez Que Nós Alertamos Alguém De Que Jesus É A Necessidade Mundial Para O Homem Não Simplesmente A Solução De Um Problema De Um Vírus Tão Devastador E Assustador Mas De Um Problema Chamado Pecado O Exemplo De Jonas É Muito Bom Porque Jonas Inicialmente Estava Vivendo Um Sono Profundo E Que De Fato Até Dormiu No Porão Daquele Navio E Quando Ele Foi Acordado Não Só Do Seu Sono Fisiológico Mas Do Seu Sono Espiritual Jonas Foi Benção Na Mão De Deus O Livro De Jonas Nos Fala Que Todas As Pessoas Daquela Cidade Inclusive O Rei Chegaram Ao Conhecimento Da Verdade E Aceitaram Jesus Como Salvador Percebem Que Como Nós Acreditamos Neste Compromisso E Nós O Valorizamos Nós Estamos Acordados Para a Vontade Do Senhor Então O terceiro Ponto O terceiro Perigo Do Sono Espiritual É Esquecer Do Compromisso De Pregar O Evangelho Fale De Jesus A Todo Tempo Fale De Jesus Para Sua Família Fale De Jesus Para Seus Demais Familiares Que Estão No Seu Convívio Para Seus Amigos De Trabalho Para Seus Amigos Da Sua Escola Sua Faculdade Fale De Jesus Porque A Volta Do Senhor É Eminente O Quarto Perigo Do Sono Espiritual É O Desprezo Pela Palavra Pregada Como Às Vezes Tem Sido Difícil Para Algumas Pessoas Ficarem Em Contato Com A Palavra Do Senhor Talvez Num Culto Por Uma Hora Uma Hora E Meia Talvez Duas Horas Quando Raramente Isso Acontece Como Tem Sido Perigoso Este Sono Espiritual De Desprezar A Palavra Pregada Aquilo Que Temos Ouvido Como Recado Do Senhor O Exemplo Mais Claro Para Isso É Do Jovem Eutico Que Estava Ali Naquele Retrato Que É O Retrato Da Nossa Geração Mais Preocupado Com O que Está Acontecendo Lá Fora Do Que Está Acontecendo Dentro Da Igreja Esdras Leu o Livro Para O Povo De Deus E O Texto Fala Que Este Momento Durou Amanhecer Do Dia Da Alva Do Dia Até O Meio Dia Aproximadamente Por Seis Horas O Povo Que Se Colocou De Pé Para Ouvir As Escrituras Estava Ali Atento E Estava Degustando Estava Saboreando Estava Bebendo Aquilo Que Estava Sendo Dito Porque O Povo Já Estava Há Muito Tempo Fora E Longe Do Contato Da Palavra Do Senhor Eu Disse Recentemente Também Que Tomara Que Este Momento De Distanciamento Social Que Nos Impede De Estarmos Juntos Com A Igreja Do Senhor Reunidos Não Esteja Fazendo Bem Para Nossa Vida Está Tão Bom Não Estamos Precisando De Ir Na Igreja Está Tão Bom Estamos Precisando De Reunir Se Você Meu Querido Esteja Passando Pela Sua Mente Esse Tipo De Pensamento É Hora De Refletir É Hora De Acordar Do Sono Espiritual Que Talvez Estejamos Vivendo Tomara Que Isso Não Esteja Acontecendo Na Vida De Nenhum De Nós Talvez Uma Falsa Alegria Pelo Fato De Não Termos Que Ter Algum Compromisso De Ir A Casa Do Senhor De Fazer Certas Coisas Devemos Entender Estas Coisas E Jamais Desprezar A Palavra Pregada E Por Último O Quinto Perigo Do Sono Espiritual É Desprezar A Riqueza Do Dia Da Grande Volta Do Senhor Você Pensou Sobre A Volta Do Senhor No Dia De Hoje Quando Você Acordou Talvez Abriu A Janela Do Seu Quarto Olhou Para Este Céu Azul Com Poucas Nuvens Como Temos Hoje E Talvez Você Pensou Será Que É Hoje Que O Senhor Voltará Talvez A Nossa Geração Seja A Geração Privilegiada De Contemplar Este Grande Acontecimento Quantos Irmãos Do Passado Viviam Ansiosamente Para Esta Oportunidade E Ela Não Foi Dada A Eles E Talvez Seja Dada A Nós De Contemplar O Grande Momento Da Volta Do Senhor As Nossas Botijas Precisam Estar Cheias De Azeite As Nossas Lâmpadas Devem Estar Sempre Acesas Não Podemos Viver Como Se Cristo Não Fosse Voltar É Uma Grande Realidade Na Nossa Vida E O Perigo Deste Quinto Sono Espiritual De Viver De Forma Desprezar Este Grande Dia Nos Leva A Um Sono Tão Profundo E Que Vamos Fazer Com Que Todos Os Outros Sonos Os Outros Perigos Aconte São Na Nossa Vida Desprezar O Poder Da Oração Desprezar O Poder Da Palavra Pregada Desacreditar No Privilégio Que Nós Temos E Outros De Desejar E Amar Aquilo Que Deus Rejeita Talvez O Momento Em que Nós Estamos Vivendo De Grande Sono Espiritual Seja O Momento Exato Para Voltarmos A Algumas Convicções Iniciais Da Não Podemos Permitir Que Este Momento Tão Tão Singular Na História Da Humanidade Ele Simplesmente Passe E Voltemos A Ser O Que Éramos Antes Ou Pior Do Que Antes Estávamos Talvez Seja Um Momento De Eu E Você Voltarmos A Algumas Necessidades Essenciais Na Nossa Vida Cristã Eu Tenho Certeza Queridos Que Deus Tem Permitido Este Momento Para Alertar Não Só A Humanidade Do Perigo Que É De Viver Sem Jesus Mas Para Alertar Aos Que Já Tem Jesus Mas Que Talvez Estão Entrando Em 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 Alguns Sonos Como Nós Acabamos De Dizer Aqui Eu Queria Fazer Esta Reflexão Para Minha Vida Nesta Manhã E O Meu Desejo É Que Você Faça Isso Também Como Eu Disse Agora Pouco Sem Pensar Em A Ou B Mas Pensar No Eu Pensar Na Minha Vida E Talvez Seja O Momento Em Que Deus Esteja Aguardando O Reconhecimento Da Nossa Situação Para Que Ele Possa Começar A Agir E Eu queria Finalizar Lendo O Segundo Livro De Crônicas Capítulo 7 E 14 Que Diz E se O Meu Povo Que Se Chama Pelo Meu Nome Se Humilhar E Orar E Buscar A Minha Face E Se Afastar Dos Seus Maus Caminhos Então Eu Os Ouvirei Dos Céus Perdoarei Os Seus Pecados E Sararei A Sua Terra Talvez Seja o Grande Desejo Da Humanidade A Resolução Deste Problema Que O Coronavírus Nos Trouxe Mas Muito Mais Do Que Este Grande Vírus Que Tem Ceifado Muitas Vidas Mas Do Grande Problema Do Perigo Chamado Pecado Que Nos Afasta De Deus Que Nos Coloca Em Sono Profundo Como Está Sua Vida Em Que Fase Do Sono Você Se Encontra Tomara Que Você Não Esteja Neste Sono Tomara Que Você Esteja Muito Vivo Muito Acordado Muito Atento A Estes Tantos Sinais Que Temos Visto Nos Dios De Hoje E Que Estes Sinais Nos Mostrem Que O Senhor Está No Controle De Todas As Coisas E Que Eu E Você Precisamos Estar Com Os Olhos Abertos Bem Abertos Não Carregados De Sono Como Os Discípulos Estavam Naquele Momento Da Transfiguração E Eu Tenho Certeza Que A Minha E A Sua História Vai Ser Diferente Do Que O Versículo Relatado No Trecho Final Da Transfiguração Que Dizia Que Os Discípulos Não Contaram Nada A Ninguém Do Que Tinham Visto E Ouvido Porque Não Viram Nada Mas Eu Tenho Certeza Que Quando Tudo Isso Passar Nós Vamos Ter O Que Contar Nós Vamos Ter O Que Falar Nós Vamos Ter Bagagem Para Chegar Para As Pessoas E Dizer Olha Deus Permitiu Que Tudo Isso Acontecesse Para Mostrar Que Ele Está No Controle De Todas As Coisas E Abraão Morreu Se Não Me Engano Com 120 124 Anos Não Sei Fartos De Dias Mas Uma Coisa Não Faltava Na Sua Vida Que Era Uma Vida Que Era O Altar Que Era Uma Vida De Dedicação De Reconhecimento De Oferta Ao Senhor Eu Desejo Que Cada Um De Vocês Que Participaram Conosco Aqui Nesta Transmissão Essa Transmissão Vai Ficar Publicada Na Página Da Igreja E Se Você Porventura É A Ouvirá Depois Que Façamos Essa Reflexão Na Nossa Vida É Hora De Acordar Do Sono Espiritual De Entender Este Momento E Saber Que A Volta Do Senhor Estar Mais Perto Do Que Quando Aceitamos A Jesus Como Senhor Salvador De Nossas Vidas Eu Queria Dar Um Tempo Agora Para Que Você Aí Na Sua Casa Junto Da Sua Família Talvez Pudesse Estar Orando Falando Com Deus Reconhecendo Algumas Oportunidades Na Nossa Vida Que Nós Precisamos Ter De Uma Vida Mais Perto Do Senhor E Que É Hora De Acordar Do Sono Espiritual Eu Queria Dar Esta Oportunidade Logo Daqui A Pouco Estarei Orando Finalizando Encerrando Este Momento Vamos Orar Ó Deus Nós Te Louvamos Pela Tua Palavra Que Dia Após Dia Abre Os Nossos Olhos Para O Nosso Sono Espiritual Como Tem Sido Difícil Viver Esses Dias De Tanta Dificuldade De Tantas Dúvidas De Tantas Incertezas Mas Ao Abrimos A Tua Palavra Ó Deus Vimos Que Tudo Isso Ó Deus Tem Acontecido Na Permissão Do Senhor E O Senhor Tem Estado E Estará Para Sempre No Controle De Toda E Qualquer Situa Como Alegra Deus A Ouvir O Som Da Tua Palavra E Saber Que O Senhor Nos Ouve E Saber Que O Senhor Está Atento A Toda E Qualquer Necessidade Eu Te Louvo Te Agradeço Por Esta Oportunidade E Juntamente Através Dessa Ferramenta De Uma Rede Social Poder Falar Do Teu Amor E Trazer A Nossos Corações E Mentes Alguns Alertas Através Do Som Estão Ouvindo Dos Que Onde Ouvir Que O Senhor Possa Incomodar O Nosso Coração Que O Senhor Possa Nos Sacudir E Nos Despertar Do Sono Espiritual Que Talvez Estejamos Vivendo Para Que A Nossa Vida Seja De Louvor Para Que A Nossa Vida Seja De Gratidão De Exaltação Ao Teu Nome Quero Te Pedir Que O Senhor Possa Visitar A Cada Lar A Cada Pessoa Trazer Conforto Trazer Tranquilidade Para Estes Dias Que Temos Vivido E Que Possamos Ó Deus Olhar Para Trás E Saber Que O Mesmo Deus Que Em Todos Os Momentos Agiu Determinou Permitiu E Resolveu As Situações É O Mesmo Deus Que Age Sobre Nossas Vidas Nos Dá Esta Convicção Cada Vez Mais Latente Mais Viva Em Nossos Corações Eu Te Agradeço Por Tudo Em Nome Do Senhor Jesus Amém Irmãos Muito Obrigado Pela Oportunidade De Estar Com Vocês Estar Na Casa De Vocês Através Dessa Ferramenta Virtual E Eu Quero Terminar Nessa Transmissão Dizendo Que Foi Muito Bom Este Tempo Aqui Com Vocês Mas Sem Esquecer Que É Hora De Acordar Do Sono Espiritual Que Deus Nos Ajude A Isso Que Deus Nos Fortaleça E Nos Capacite Para Isso Para Que Possamos Viver Para Honra Glória E Exaltação Do Nome Do Senhor Tenha Um Bom Domingo Tenha Um Bom Almoço Com Sua Família E Vamos Viver Na Expectativa Da Volta Do Senhor Que Ela É Mais Perto Do Que Nós Imaginamos Um Grande Abraço A Todos Um Bom dia E Até Mais